Oi gente, tudo bem com vocês? De volta na nossa casinha, tivemos uma noite maravilhosa e eu estava com saudade até de abrir a cortina e olhar essa visão que eu sempre filmo para vocês todas as manhãs e estava com saudade de tudo aqui em casa, gente. Acordei tarde porque eu estava com saudade da minha caminha, uma semana fora, né? Então já deu para sentir saudade da minha caminha. E agora eu vou pintar o cabelo, vou tirar esse esmalte vermelho e é a vida que segue, né gente? Que agora voltou tudo ao normal. E se você gosta desse tipo de vídeo, vlog, fica comigo até o final. Não esqueça de deixar o seu joinha, de compartilhar, de comentar. Eu gosto muito quando vocês participam do vídeo. Ok gente, eu vou passar o restinho da Coriton, mas eu vou mudar, não vou usar mais Coriton. É, eu vou voltar para o Maxiton, porque quando eu estava lá no salão, cuidando do cabelo, a cabeleireira diz que Coriton deixa o cabelo muito seco, ressecado e poroso, assim, fica sem vida, como se estivesse sempre empoeirado. Eu vou usar esse restinho agora e as próximas tintas que eu comprar, não compro mais Coriton, tá? E esse daqui é um esfoliante de rosto que minha mãe ganhou da minha filha, que o que é dela é meu, o que é meu é dela. Até ela é minha, como ela diz, como minha mãe mesmo disse. E esse aqui é esfoliante para o corpo. Então, quando chega de viagem, a gente dá aquela geral no corpo, né gente? E tem esse ácido aqui de passar no rosto à noite, que eu vou passar à noite, para dar uma melhoradinha na pele, né meu povo? É isso. Aí, quando eu fizer as unhas, eu mostro um pouquinho para vocês e no decorrer do dia a dia, tudo que eu fizer por aqui, eu também vou registrar para vocês. Gente, ó, é tão bom quando a luva vem grande, porque o problema dessas luvas é entrar nesses dedos gordinhos, mas deu tudo certo. Aí, eu faço a misturinha assim, gente, ó, com o creme branco, uma colher do creme branco, esse creme aqui, ó, esse aqui, ó, a tinta e a oxigenada 20. Passo no cabelo e aí, ao mesmo tempo que ele pinta, ele hidrata. Fica assim, mas daqui a pouco fica preto. E é isso. Agora, gente, a minha mãe preparou uma hidratação com babosa, que ela trouxe lá da casa da minha avó. E aqui, ó, eu esqueci de mostrar para vocês quando ela estava cortando, mas ainda tem um pedacinho aqui, ó. Tá vendo? E aí, ela misturou creme, óleo de coco e a babosa triturada, ó. Agora, vai passar no cabelo da Isa, minha mãe já passou no cabelo dela. E aí, nós vamos ver o resultado depois. Gente, olha só o brilho do cabelo da minha mãe, depois que passou o... Depois que passou a babosa. Olha isso. Olha. Aqui tá sem chapinha, ela não tem progressiva, minha mãe não tem progressiva e não tem selagem. O cabelo dela tá... A raiz, eu acho que tá desse tanto assim, né, mãe? Uns quatro dedos ou mais. Olha isso. Ó. Por causa da babosa, gente, ó. Tá perfeito. Perfeito. O que que a babosa não faz, né? Ó. Não tava assim não, meu povo. E é até as pontas, ó. Tá vendo? Aí, eu fiz a unha e nem mostrei pra vocês. Passei um marronzinho aqui, mas já estraguei tudo. Talvez eu mude a cor. Não gostei muito, não. E agora, gente, eu vou lá no mercado comprar umas coisinhas, porque a gente chegou de viagem. Tem que abastecer as frutas, verdura e comprar umas carlinhas. E é isso, meu povo. Resultado da babosa. Ficou um charme, ficou um glamour esse cabelo. A rainha dos mercados atacando novamente. Gente, eu gosto de vir ao mercado, viu? Nossa. Coisa que eu mais gosto. Ó, o ovo tá barato. Antes tava R$19,90. R$20,00, né? Agora tá... Voltou pra R$15,00. Esse daqui, dia 17 de agosto. Vou levar esse. Todo mundo aqui no canal já sabe o quanto eu gosto de uva, né? E aqui tá R$5,99. Lá em Goiânia tava R$11,00. R$10,00. Vou levar uma uvinha, porque eu amo uva congelada. Amo. Até a calma, sabia? Se você tiver meio estressado, coloca a uva no congelador. E depois você coloca, assim, umas 10 uvas num pratinho e vai comendo, assim, degustando, igual sorvetinho. É uma delícia. Tem um pássaro aqui dentro. Olha isso. Não, meu povo. Olha isso. Olha a folga. Gente do céu. Flagramos um pássaro dentro do mercado. Tá em cima do papel, ó. Foi embora. Ó, R$3,25 com chuchu pra fazer cozidinho, saladinha. Esse horário aqui no mercado pega um sol tão bom, hein? Ó. Péterraba pra fazer suco. R$3,49. Se não tiver murcho, né, meu povo? Não, esse aqui tá bom. O maracujá tá R$7,00. Mas o maracujá daqui é muito bom. E aí eu sempre pego assim, ó. Mais murchinho assim, sabe? Esse aqui tá bom. Tá bom. Pesado. Pesado. A cenoura tava R$3,49, mas tá de promoção, ó. R$2,69. Então a gente leva. E tá bonita a cenoura, ó. Ó. Bem firme. Ajuda aqui, filho. Essa aqui também tá boa, ó. Essa aqui. É. Tá bem sequinha assim, sabe? Não tá nem um pouco murcha. Essa aqui também tá boa. Batata doce. Minha mãe faz uma batata doce que até quem não gosta, gosta. E batata doce é tudo de bom, gente. Tá bonita, ó. Quem lembra que o tomate esses dias tava R$10,00? Ó. Tá R$2,99 agora. Agora já dá pra comprar um tomatinho. Como fala a dona Cora, um tomate. Vou fazer uma saladinha de tomate. Ó. Tá bonzinho, bonzinho, bonzinho. Ah não, isso aqui tem um furo. Tiver um furo, gente. Já viu que o tomate não tá bom. O limão tá R$2,29. Subiu um pouquinho. Ó, tá macio. Esse aqui também tá bom. Macio e brilhante. Banana tá R$2,49. Já peguei. Que a Isabela ama uma banana com aveia. Mas ela tá pequenininha, ó. Pequenininha. Mas eu peguei um pouquinho pra Isabela comer com aveia. Laranja mudou de lugar. Mas tá R$1,99. Tava ali procurando a laranja. Procurando a laranja. E cadê? Tá aqui, ó. Perto dos produtos de limpeza. Acho nada a ver. Mas tudo bem. Segura, filhão. Tá bonito, hein? Gosto de laranja assim, ó. Brilhante. E lisinha. Olha isso aqui. Isso aqui é pra fazer suco. Ó, a cebola tá R$5,00. Se tiver murcha, gente, não presta. Tá durinha. Minha mãe não gosta de cebola grande, gente. Então tem que ser assim, ó. Média. Continuar filmando. Mas eles colocaram um amado batista aqui tão alto. Uma música sofrência. Batata também até um preço bom, ó. E aí, qualquer coisa, eu coloco só imagens aqui pra vocês, tá? Olha aí, ó. O que que o menino faz a gente fazer? Abre aí, filho. Qual dos dois? Esse ou esse? Empurra pra trás. Esse daqui eu gosto mais branquinho. Hum, esse aqui também com leitinho, ó. Batinho. Pra que esse é o tesalto do chum? Ó. Esse ou esse? Esse é mais macio e esse é mais crocante. Pão de queijo. Pão de queijo? Então segura aqui. Segura. Um pra você. E dois pra mim. Oi, gente. Tá noite. E ao invés de lanchar, ao invés de jantar, nós vamos lanchar. Comemos muito nessa viagem, né, gente? E agora, nesse final de semana aqui, nós estamos lanchando. Vou colocar aqui um pãozinho que eu acabei de comprar. Com bastante salada. Tô fritando mais dois steaks ali. Maionese, ketchup, um suco. As crianças preferem guaraná. E é isso, gente. O que temos pra hoje tá ótimo. Me enganei, gente. Achei que tinha maionese, não tem. Mas é só ketchup mesmo e tá ótimo. Só isso aqui já tá muito bem temperado. E com a saladinha, que não pode faltar. Fica uma delícia crocante. Né, Isabelinha? Já tem um pronto ali. Tô fazendo outro. Gente, eu tô com água na boca. A Isabela tá com água na boca. Gente, é a folha inteira assim mesmo, viu? Porque tem que incentivar a comer salada. E os meninos amam, ó. Aqui não sobra bacon, não. Sobra alface. Mais um sanduíche pronto. Toma, Belinha. É meu? É meu? É seu. Não! Já falta nem... Levo da vovó aqui, ó. Agora vou fazer o meu e do maninho. E aqui no meu e no da minha mãe, a gente coloca um pouquinho de coentro pra dar aquele tcham, ó. E aí depois vem a saladinha. Faz aí pra vocês verem. Fica muito gostoso. Fica bem natural. Quase um... Subway. Quase um subway, gente. Bem crocante. E agora vem a alface. Inteira, tá? Tem essa de ficar cortando a alface. Não, é inteira. Tipo um... Um bifão. Ó. Pronto. Delicioso. E tá pronto. Gente, não é por nada não. Mas olha isso. Coloquei até cebola no meu. Muito gostoso. E é isso, gente. Comer, assistir as coisinhas que a gente gosta. Porque vindo é que segue, né? Normalmente. Acabou a mamata. Bom dia, pessoal. Dia seguinte. Voltando a minha caminhadinha, gente. Depois de 30 dias. Sem fazer caminhada. Descansei bastante. Depois que eu cheguei de viagem. E... E é isso aí. Se embora porque... A mudança só vem... Quando a gente decide. O cabelinho da princesa. Hidratadinho. Olha isso, gente. Que linda. Eu achei que ficou um pouquinho mais hidratado do que o normal. Olha só. Eu acho que deu uma diferencinha. Mas ela tá prontinha pra ir pra escola. Né, filha? É. Quem... Quem gostar do meu cabelo, se inscreve no comentário. Muito bem. Então dá tchau pro pessoal. Tchau. Beijo. Nos outros vídeos, eu vou aparecer. Calma, calma. Que eu vou aparecer nos outros vídeos. Tá linda, mamãe. Olha. Tá uma princesa. Tchau. Tchau. Tchau, vai com Deus. Tchau. Pronto, gente. Minha princesa já almoçou. Já está prontinha. Pra ir estudar. E vida normal, né? Voltou das férias. Dependesse dela, ela queria ficar até dezembro de férias. Mas tem que ter responsabilidade também, né, filha? Estudar. Fazer as tarefas de casa. Sempre de manhã, eu fico aprendendo aula de inglês. Muito bem. Ela está aprendendo inglês, gente, com as aulinhas da internet, lá no YouTube. É. Então a avó dela encontrou umas aulinhas pra ela e todo dia de manhã, quando ela acorda, ela vai fazer aula de inglês. E já sabe um monte de coisa em inglês, né, filha? É. Então vamos? Vamos. Tchau. Já estou aqui no centro pra resolver a historinha do celular, gente. Vou trocar a bateria e eu acho que eu vou fazer algo diferente com esse celular e eu vou contar pra vocês. Então, gente, eu parei o carro ali e agora eu vou procurar a lojinha que faz a troca da bateria. Já olhei o preço. Esse tipo de celular, ele só tem um tipo de bateria também, porque ela não é bateria removível, sabe? Não é bateria que você abre a tampinha e tira. Tem que ser uma pessoa, o técnico certo pra tirar a tampinha, porque senão quebra. É aquela bateria que tem um engate. Então, gente, eu estava olhando uns vídeos no YouTube. Esse tipo de bateria é daquelas que só um técnico consegue trocar. Por quê? Porque não é apenas encaixar a bateria, tem uns fiozinhos conectados. Então, gente, cheguei num lugar mais calmo pra poder explicar melhor. Tô aqui na praça e é o seguinte. Resumindo, eu conversei com o rapaz. Já troquei a bateria. O som tava tão alto na loja que não deu pra filmar. Troquei a bateria, só que não tinha a capinha que eu queria. Por quê? Porque eu conversando com o rapaz, o celular tá ótimo, ótimo. Trocou a bateria zero, tá perfeito. E aí, o que eu vou fazer? Meu filho não tem celular. O que ele tinha muito tempo atrás, que era do pai dele, quando o pai dele morreu, ficou pra ele. E aí, o celular já era bem velhinho, pequenininho assim, e já estragou. Aí, ele tá sem celular, sem celular, e eu sempre tentando conquistar a confiança dele, sabe? E aí, eu falei assim, meu filho, o dia que você conquistar a minha confiança em ter um celular, em administrar tudo que você vai fazer no celular, aí você vai ganhar um celular. Aí, o que eu pensei? Eu tô deixando o celular top das galáxias. A bateria ficou perfeita, tem garantia. E tá tudo certo. Agora, eu tô procurando uma capinha de celular. Ah, tá vazio aqui, ó. Tô procurando uma capinha de celular, que seja bem... Porque a capinha minha é bem feminina, né? Tô procurando uma capinha de celular bem bonitinha pra colocar no celular. Eu tenho a caixinha, eu tenho tudo do celular guardado em casa, tudo novinho. E aí, eu vou fazer essa surpresa pra ele. Eu vou dar o celular pra ele. Já comprei um chip pra colocar no celular, pra ele ter o WhatsApp dele. E aí, agora, vamos ver, né, gente? Vamos ver. E se der, eu mostro a reação pra vocês. Se não der, aí é algo mais particular. Porque vocês já perceberam, quem assiste aqui os vídeos no YouTube, já perceberam que... Quem gosta de aparecer nos vídeos é a Isabela, né? E não o Joanes. Então, é isso, gente. Agora, eu tô procurando a lojinha de capinha. Lá onde eu arrumei a bateria, não tinha capinha. Então, eu tô procurando. E... Ah, e a Isabela quer, porque quer um... Incutiu o que quer um reloginho. Então, eu tô aproveitando que eu tô resolvendo as coisas pro filhão. Aí, eu vou comprar um reloginho pra filhinha, se eu encontrar. E é isso. Aí, eu vou chegar em casa. Vou almoçar mais tarde. Eu vou fazer um... Uma sobremesa pra amanhã. E é isso, gente. Eu acho que esse vídeo já tá ficando longo demais. Porque são vários dias gravando, desde quando eu cheguei de viagem. Um pouquinho de cada. Pra poder... Mostrar mesmo, né? Como é a rotina depois que volta as férias. É tudo normal, gente. Já saí pra resolver tanta coisa. Mas nem tudo deu pra mostrar. Mas... Ó que lugar bonito ali, ó. Pessoal tirando foto ali, ó. Ó o sonzão. Mas é tanta coisa, gente. Que aí, às vezes, a correria não dá tempo, assim, de... De filmar tudo, né? É... As crianças já estão na escola novamente. Aqui tem muita lojinha, gente. Ó, muita coisinha. Eu vou ali na... Naquela lojinha, ver se tem. E aí, eu continuo com vocês. Aí, eu atravessei a praça dali. Ah, gente. Tá vendo esse pessoal aqui de... Azul e... E laranja? Você deixa o carro lá onde você achou vaga. Aí, você tá preocupada com o carro. Não quer receber nenhuma... Nenhuma notificação e tal. É só você parar um carinha desse. De azul com boné laranja. E falar pra ele a placa do carro. Aí, ele vai falar se já excedeu os minutos de tolerância na vaga. E aí, se excedeu, você paga três reais. Aí, você fica mais duas horas... Andando pela cidade tranquilamente. Sem se preocupar com o carro. E é isso. Deixa eu entrar ali na loja agora. Gente, não tinha. Só tinha capa feminina. De florzinha, rosinha. Só resumindo e explicando melhor. É, não estou dando celular velho pro meu filho, tá? Porque, por agora, eu não posso comprar um celular novo pra dar pra ele. Então, esse celular, ele é top e tá novo. Porque eu sou muito cuidadosa com o celular. Muito mesmo. Eu não deixo sem capinha. Eu não deixo na mão de criança. Eu não deixo em qualquer lugar. Cuido pra manter a saúde da bateria. Então, assim... Usei pra fazer essas imagens. Muita gente pergunta assim... Estela, com que câmera você filma seus vídeos? Porque a imagem fica tão boa. Gente, é com o Motorola. Esse da Xiaomi, a imagem também fica boa. Estou filmando com o da Xiaomi agora. Só que o som, o áudio, fica ruim. Minha voz fica esquisita. E aí, eu não gosto muito. Então, assim... A memória do celular, que eu vou dar pra ele, é ótima. É excelente. É... Não tem um arranhado. No celular. Tela perfeita. Tá tudo bom, gente. Então, assim... Você que é mãe, sabe, né? Se você tem condição de dar uma coisa que você já tem em casa... Ao invés de gastar mil reais em um celular, mil e duzentos... É melhor você dar o que você tem. Porque eu tenho esses dois mesmo. Então, o que eu vou fazer? Aí, eu vou mais pra frente vender o meu. E... Gente, eu tô parada aqui porque eu tô conversando. Porque eu não... Ai, Jesus amado. Aí, quem tá assistindo deve tá agoniado, né? Gente, ela tá parada pra quê? Eu tô conversando. Se eu conversar, eu tenho que prestar atenção na... Na rua, né? E aí, o que que acontece? É... Mais pra frente, eu vou vender esse meu e comprar um melhorzinho. Pra filmar com o maior espaço. E ficar só com... Filmar e fazer tudo que eu preciso fazer. E é isso, gente. Deixa eu olhar aqui agora. Porque se não tiver aqui, eu desisto. Peguei, gente. Já tô em casa. Consegui resolver de um jeito inusitado. Depois, eu vou contar pra vocês. Por enquanto, é em off, né? Tem gente ali escutando a minha conversa. E aí, quando eu chego aqui, gente... Olha o que que a dona Cora fez. É doce de mamão, gente? Com canela, ó. Esse aqui é pau de canela, ó. Não, meu povo. É doce de chuchu. E eu já experimentei a mesma coisa de doce de mamão verde. Olha isso. Não, gente. Vê se pode. A dona Cora fica sozinha um minuto. Ela já é pronta. Já almocei. E agora, eu tô aqui com as coisas pra preparar a sobremesa. Que vai ser uma gelatina mosaico. Já tem até uma mãozinha aqui querendo me ajudar. Uma mãozinha aqui. Né, filha? É. Sou eu. E dessa vez, gente. A única diferença é que eu vou colocar dois sabores de cada. Pra ficar mais consistente. Vou colocar menos água. E dois sabores de cada. Porque essa marca aqui, ela não fica tão durinha. E nem vou passar a receita passo a passo. Porque todo mundo sabe fazer essa receita, gente. Então, a única diferença é que eu acrescento leite de coco. Quando eu faço o creme branco pra jogar na gelatina já pronta. E é isso. Aí, assim que estiver pronto, eu mostro tudo pra vocês. Então, gente. Nesse domingão, dia dos pais, resolvemos sair e levar as crias pra comer fora. Obrigada. E aqui é assim, gente. Pessoal, a gente tá andando. O pessoal já começa a oferecer, ó. Tô aqui de novo, no centro. De novo, né, filhinha? Fala oi, pessoal. Nós vamos ali almoçar. Num cantinho ali, muito bom. Nosso domingo, dia dos pais, tá sendo assim. Minha mãe que deu a ideia, né? E aí, pra distrair um pouco as crianças. Gente, ó. Aqui no Sarandi, ó. 35 reais o almoço, come à vontade, tá? E os ônibus chegando, outros saindo. E é assim, todo dia, gente. Todo dia é assim. E nós vamos comer ali, onde o Joane está. Naquele lugar que eu já divulguei pra vocês. Olha aí, ó. Cabanas. 17,99. 18 reais. É aqui. O CTC tá lotado, ó. Gente, ó. Bem em frente o CTC. E já tá todo mundo enchendo o panduzinho, ó. Olha o prato da princesa. Tá quase terminando, né, princesa? E o prato da mãe da princesa tá parecendo o prato de que tava passando fome. Gente, mas falando sério. Tá bem colorido o meu prato, ó. Tem só um pouquinho de arroz. Tem salada, tem giló. Tem... Só coisa gostosa. Olha que legal esse lugar aqui, ó. Terminamos nosso almoço agora. Tava uma delícia. Comidinha caseira, simples. A praça tá ali, o sonzão tá arregaçado. Mas eu quero mostrar esse hotel aqui pra vocês e o restaurante. Tanto que é bonitinho, gente. Primeiro que o telhado é lindo, né? E aí, aqui é a recepção, ó. Aí o rapaz tá varrendo ali. Aí, olha só, gente. Bem na entrada, uma bomba de gasolina antiga. Olha que legal. Olha isso. É a decoração da recepção aqui. Aí tem uma roda ali, gente, ó. Moinho. É moinho que fala? Aí, aqui é o restaurante do hotel, ó. Mas eu acho muito linda essa estrutura aqui em cima. Olha que bonitinho. Olha as cadeirinhas aqui, gente, pra tomar sorvete. É bem legal. Né, filha? E é isso, gente. Agora nós vamos pra casa. Porque a sobremesa tá em casa. Os meninos pediam sorvete. Falei, não, tem sobremesa. O filhão tá ali, gente. Hoje ele tá meio abatido, mas isso passa. Logo, logo ele vai melhorar. Que eu vou dar a surpresa pra ele agora. Quando chegar em casa. Que lindo! É a Tionix. Fala oi, pessoal, filho. Oi. Oi. Então vamos? Vamos pra casa? Vamos. assistir filme, comer sobremesa, relaxar. Eu quero é fofinho a mais. Nesse sol, minha filha. Tem três sols pra cada um. Óculos. Óculos, né? Então vamos? Não. A vovó tá esperando lá o carrinho lá. Eu não quero ir pra casa. E é isso, gente. Tem gente que não quer ir pra casa, não. Já são quase três horas. Tem gente que não quer ir pra casa, não. Parece que eu tô... Eu tô imaginando que a mamãe tá perto de mim. Fecha o olho. Não abre. Se abrir, não tá valendo. Não abre, Isabela. Não abre. A menina é ansiosa. Põe a mão, filho. Eu tô tremendo. Pode abrir. Oficialmente, esse celular agora é seu, filho. Eu tava aqui, se ele enganou. Eu não sei o que é esse celular. Não, o que que eu falei pra você a respeito do celular, filha? Vira. Gostou? Muito. Abre a caixinha. A Isabela nem abriu o presente dela. Tô com vergonha. Tá com vergonha, filha? Eu não ganhei nem o celular de celular bonito. O que que foi, Joanes? Tem três capinhas. A história da capinha eu vou contar pra você depois. Gente, vocês lembram que eu procurei capinha até, 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 até e não achei? Eu acabei ganhando duas capinhas. E uma das capinhas foi R$10,00, essa daqui. E aí, essas duas a moça da loja me deu, ó. Mamãe. Naquela busca toda. Pera aí um pouquinho, filhinha. Pera aí um pouco. Nossa, isso daqui é muito toque, olha. E aí, ó, ganhei essa, essa. Nossa, isso daqui é muito toque. E essa daqui, gente, foi R$10,00 a capinha. E essas duas aqui a menina deu. Agora, filho, liga aí seu celular. Tá feliz? Tô. O que que você falou? Quando você colocou na minha mão, achei que era uma caixa de chocolate. A mamãe deixava você usar esse celular pra fazer trabalho de escola. Agora, oficialmente, ele é seu. Mostra aí. Olha só o papel de parede do celular do garoto. Olha só, gente. Que papel de parede lindo. Olha aí, filho. Gente, olha só. Me desculpe pra ter chorado no meio do vídeo. É porque eu não ganhei celular, gente. Mas com que tamanho a mamãe falou que você pode ter um celular? O que que nós conversamos? Mamãe, mas o meu aniversário vai ser muito, muito bom. Já tá com chip, com WhatsApp. Clica aí no seu WhatsApp. Quem tá no WhatsApp, mostra aí. A mamãe e a vovó. E já tem até um oi aí, ó. Filha, abre o seu. Isabela, abre o seu presente. Você nem sabe o tanto tá legal o seu presente. Fica aí, chorando. E aí, Joanes? Fala comigo, bebê. Bebê? Tá feliz? Ele nasceu e virou um filho. Joanes. Você fica esperto com esse celular, rapaz. Tô de olho em você, rapaz. Que dificuldade, gente. Não preciso de ajuda, eu sei. E aí, filho? E aí, filha? Eu falei pra você que eu ia te dar. O que que é isso que você ganhou? Mostra pro pessoal. Relógio! Deixa a mamãe mostrar. Olha aqui, gente. Funciona! Funciona, filha. Cadê a bateria? Cadê a bateria? Não, só lá dentro a bateria. Mas ele funciona direitinho, ó. Tá funcionando. Tem que tirar o plásticozinho aqui de cima, que ele é novo. Cadê o plástico? Mãe, é até tinto. Eu queria ter tinto. Claro que é tinto. Todo mundo aqui é tinto, ó. Sim. E aí, Isabela? Parou o choro agora? Quando você tiver do tamanho de quem que você vai ganhar um celular? Fala. Quando você tiver do tamanho do? Muito bem. Então você entende agora que você não pode ter que ter celular? Então me dá o relógio pra mamãe devolver. Vai dar pro meu celular? Deixa a mamãe mostrar direitinho esse reloginho. É muito fofinho, gente. Tem batom, tem cor seco, tem um monte de coisa de menininha. Tem bolso, tem maquiagem. Tem gente que tá boa. Nem olha pra mamãe mais. Vai crescendo. Vai ficando desnaturado. Vai crescendo. Gente, olha o resultado. Tem mais creme que gelatina, gente. Olha isso. Agora eu vou colocar aqui pra vocês verem direitinho como é que ficou. Olha. 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 Eu não coloco gelatina verde, gente. Porque a gelatina verde tem gosto de desinfetante. Ai, meu Deus. Eu e minhas teorias. Então aqui tem morango, uva e abacaxi. Olha só como é que ficou dentro. Perfeito. Vou colocar mais uma rebarbinha aqui. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou um vídeo assim meio bagunçado, meio tudo misturado. Mas é isso. Um pouquinho de cada dia que a gente vive por aqui. Então, um beijo pra você. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.